Deus, Deus, Ele determina, determina, determinou no passado, determina no presente e vai determinar sempre no futuro, porque Ele é Deus. Ele determina a bênção, Ele, você vê, Ele falou com Abraão e Abraão obedeceu, por conta da obediência de Abraão, Abraão deixou de ser apenas um abençoado, Ele se tornou a própria bênção, você vê que Deus vai além, infinitamente, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Ele, Abraão, eu não quero que você seja abençoado, eu quero que você seja a própria bênção. É muito forte essa, né? Abençoado é muito pouco diante do que Ele quer fazer. Claro, claro, rapaz. É muito pouco ser tu uma bênção. Quando a pessoa é uma bênção, ela abençoa naturalmente os seus filhos, os seus netos, os seus entes queridos. Por quê? Porque ela carrega consigo a própria bênção. Então, quando a pessoa é obediente a Deus, a palavra de Deus, então ela carrega em si a própria bênção. Porque, veja só, uma pessoa que tem filhos e os seus filhos são rebeldes, seus filhos desobedientes, seus filhos não fazem aquilo que a mãe manda ou o pai manda, o que que ela sente ou o que que o pai sente quando vê os filhos rebeldes. Ele fica triste, ele fica agoniado, ele sofre, ele geme por causa disso. Então, Deus permite essa situação para que os pais sintam na pele o que ele sente em relação a nós. Então, se eu quero que os meus filhos me obedeçam, então eu tenho que ser obediente a Deus. Se eu sou obediente a Deus, então, naturalmente, o Senhor, meu Deus, vai abençoar os meus filhos por conta da minha obediência. Então, se você lê aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, Deus fala por que que ele abençoava ou prometeu abençoar Isaac. Ele diz assim, por quanto ou porque Abraão obedeceu a minha voz. Está aqui escrito, Gênesis, capítulo 26, versículo 5. Por quanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, por isso ele prometeu abençoar Isaac. Quer dizer, o pai que é inteligente, a mãe que é inteligente, que raciocina, que quer deixar uma bênção para os seus filhos, o que ele tem que fazer? Ao invés de pensar apenas no sentido econômico, no sentido de formação acadêmica para os filhos, futuro para os seus filhos, no sentido econômico, os pais pensam assim, não, eu vou investir a minha vida na obediência à palavra de Deus. Obviamente, o meu filho ou os meus filhos vão ser abençoados pelo meu Deus, porque assim, porque eu fui obediente, ele naturalmente vai abençoar os meus filhos. Quer dizer, veja que a fé é uma questão de razão, de inteligência, de obediência. Você obedece, você está mostrando fé. Você não obedece, você não está mostrando fé. Não tem nada de sentimento, nada de religião, doutrina, etc. Tem o seguinte, quando a gente obedece, a gente manifesta a fé. Quando a gente não obedece, não adianta a gente ir na igreja, ser religioso, não adianta a gente fazer tudo bonitinho, não adianta orar, jejuar, fazer as nossas promessas. Se a gente não obedece, não há fé. Se a gente não obedece, não há fé.